Olá meus amigos da Arte Impressionista, estou trazendo para vocês mais uma novidade. Estamos começando um novo módulo avançado, Segredos da Pintura Espatulada. Neste novo trabalho, iremos abordar mistura de cores, desenho, profundidade, figuras humanas e rosto. Este é o complemento do primeiro curso, onde teremos temas mais elaborados. São três meses com seis temas. Durante todo esse tempo, vou acompanhar passo a passo o seu estudo e avaliar toda semana o seu trabalho. Você que já participou do primeiro curso, é uma satisfação tê-lo novamente. E você que ainda não participou, não perca essa excelente oportunidade de entrar no mundo do impressionismo. E desvendar todos os segredos do espatulado. Então é isso, espero todos vocês!